Boa tarde gente, olha o Bibito fazendo arte. Bibito, cadê a bola? Cadê a bola? Cadê? Não você colocou a bola? Ele mesmo perde a bola dele e depois fica doido de trás da bola. Cadê, o Bibito? Cadê a bola, Bibito? Cadê? Cadê, Bibito? Cadê a bola? Ele mesmo perde a bola dele e fica aqui. Cadê? Onde você colocou? Vem aqui. Onde você colocou a bola? Vem aqui. Cadê a bola? Aqui, gente, ele mesmo se enfia e coloca debaixo das coisas que fica caçando. Aqui, a bolinha aqui. Esse Bibito é terrível, gente. Esse rapazinho é sapeca demais.